Oi gente, eu sou a Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje é dia de falar um pouquinho sobre o livro VHS, Histórias Verdadeiras de Sangue, do autor César Bravo, publicado pela Darkside Books. E eu recebi esse livro de parceria com eles. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like, que ajuda muito o canal. E se é novo aqui no canal, adora se inscrever e ativer as notificações pra sempre receber os novos vídeos. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer, então não deixe de conferir aqui embaixo. Esse vídeo faz parte do projeto que eu estou fazendo junto com Ezequiel Souza, que se chama Um Ano com Darkside Books. Todo mês a gente está lendo junto um livro da Darkside e depois a gente traz uma resenha aqui pra vocês. Nesse exato momento, no canal do Ezequiel também está saindo a resenha dele desse livro. E eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo na descrição pra vocês poderem conferir também. Esse livro contém 18 contos que se passam numa cidadezinha chamada Três Rios, que fica no interior de São Paulo. Só que Três Rios, gente, não é uma cidade qualquer. Ela é conhecida pela ocorrência de eventos muito estranhos, sendo eles sobrenaturais ou pura maldade humana. Então o livro, ele já vai começar com alguns recortes jornalísticos, vai parecer como se a gente estivesse lendo um jornal mesmo, falando um pouco sobre essa cidade, sobre os moradores, sobre esses eventos sobrenaturais que acontecem nessa cidade. E digamos que seria uma introdução pra gente entender um pouquinho de como essa cidade é estranha e sombria. E com isso nós vamos ter 18 contos sobre essa cidade, com os moradores dessa cidade. E todos os contos vão ter uma pitadinha de gore. E ele também tem muitas cenas violentas. Então se vocês aí acham que esse tipo de cena de violência contra animais, contra pessoas, seja gatilho pra vocês, então realmente essa leitura não vai ser um pouco recomendada pra vocês, porque realmente o autor traz cenas bem bizarras e bem violentas ao longo desse livro. E eu acho que o autor conseguiu desenvolver muito bem toda essa questão do lado sombrio e animalesco, um lado podre mesmo do ser humano em cada conto. Eu não posso dizer se esse livro dá medo, porque eu já cansei de falar que no canal eu não sou uma pessoa que sente medo durante as leituras. E eu também não sei se seria a proposta, o medo seria a proposta especificamente desse livro. Eu acho que esse livro ele tá mais voltado pra um terror ou um horror psicológico, algo que deixa o leitor angustiado, em êxtase, simplesmente chocado com o que tá acontecendo. Pelo menos foram essas sensações que eu tive e são sensações que eu adoro sentir quando eu pego um livro desse gênero. Como no livro tem 18 contos, foi até difícil, mas eu consegui selecionar os 6 contos que eu mais gostei e vão ser eles que eu vou apresentar aqui pra vocês, falar um pouquinho do que se trata cada conto e do que eu achei, tentando não dar nenhum spoiler pra vocês. Então vai ser uma breve sinopse e um breve relato do que eu achei de cada conto. O primeiro conto do livro já é um conto que eu gostei demais da conta e é um conto que ele meio que vai introduzir você na cidade e nos outros contos, porque todos eles vão estar interligados. Então é legal de você ler na ordem todos esses contos. E o primeiro conto ele se chama Firestar Videolocadora. E aí nesse conto nós vamos ter um funcionário de uma locadora e aí o seu chefe vai pedir pra ele arrumar umas fitas lá, simplesmente catalogar essas fitas pra ele. Só que essas fitas é o seguinte, o que que tem nelas? Tem gravações de eventos. Vamos ter aniversários, casamentos, vários tipos de eventos. E o chefe acredita que com essas fitas ele vai conseguir dar uma alavancada nos negócios, porque as pessoas parecem que elas estão querendo alugar fitas no qual tem eventos de outras pessoas. Como se fosse uma espécie de voyeur. Só que o que que vai acontecer, gente? O funcionário, ele vai ter que assistir essas fitas pra ele poder catalogar. E no meio dessas fitas lá, ele vai assistir algo que ele não deveria ter assistido. E aquilo vai mexer muito com a mente dele e ele vai ter que decidir o que que ele vai fazer com aquela fita. E é um conto interessantíssimo, porque vai mexer muito com as questões morais do ser humano, né? Todo esse conflito interno entre os personagens, porque ele vai ter que falar pro chefe dele o que que aconteceu e os dois ali tentando decidir o que que eles vão fazer com aquela fita, tentar resolver esse problema. E é um conto super interessante e eu gostei bastante. E o próximo conto que eu vou falar pra vocês se chama Quando as Mariposas Voam. Esse conto se passa dentro de um asilo e a gente vai ter um senhorzinho que ele é perseguido pelo seu passado. Os funcionários do asilo, eles praticamente não gostam desse senhorzinho, porque conhecem as histórias do passado dele, sabe? Que ele teve um passado bem podre, digamos assim. Só que aí vai acontecer umas situações violentas, estranhas com esse senhorzinho. E ele vai relatar para uma dessas funcionárias, né? A enfermeira lá que cuida dele, o que que tá acontecendo. Só que ela vai ficar se perguntando se o que ele tá relatando é algo do real ou algo do sobrenatural. Então ela vai ficar aí nesse dilema até chegar no final do conto e a gente ter um desfecho e entender tudo o que tava acontecendo com esse senhorzinho. É um conto bem interessante, é um conto até curto pros outros contos que estavam aqui nesse livro. Eu acho que eu fiquei meio que de cara chocada, assim como a enfermeira, depois de descobrir tudo o que tava acontecendo com esse senhorzinho. Então é um conto que eu recomendo bastante pra vocês também. O próximo conto, gente, é o Bicho Papão. Pra mim, eu acho que é o conto mais pesado do livro inteiro. É simplesmente assustador. Eu não senti medo, mas é um conto que te deixa muito angustiado e assim, chocado com a leitura dele. Aqui nós vamos ter um homem que aparentemente ele vive num porão e nesse porão ele literalmente vive os piores momentos da sua vida. Ele se encontra angustiado, com medo, desesperado e sem saber que rumo a sua vida vai levar. E só aos poucos a gente vai entender o que que tá acontecendo com esse homem e por que que ele está nessa situação. É um conto que envolve muita violência, tortura, então realmente é o conto mais pesado desse livro. E é um conto que me chocou demais, porque quando a gente começa o conto, a gente pensa algo, depois a gente entende o que tá acontecendo e no final a gente se depara com o porquê que esse homem está sofrendo isso tudo e é uma questão, assim, bem pesada também. Então realmente é um conto que também vai trazer muitas questões morais, éticas para o leitor refletir depois de ter lido esse conto. O próximo conto se chama Torniquete e nesse conto a gente vai ter um homem que está com uma coceira insuportável. E essa coceira, gente, parece que não tem fim, então deixa até mesmo o leitor agoniado. E aí a gente vai acompanhar esse cara desesperado com o que tá acontecendo com ele até que ele chega no limite e tem uma ideia que pode não ter volta e também pode não resolver os seus problemas. E eu não posso dizer o que ele faz, porque vai ser um spoiler, mas eu posso dizer que é um conto sensacional e que vai deixar o leitor angustiado. O próximo conto eu achei muito interessante também e um final, assim, arrebatador, que é o feitiço em você. Nesse conto a gente vai conhecer a Emma. A Emma, ela terminou o namoro, né, de um tempo, acho que é noivada, se não me engano. E aí ela tá sofrendo aquele lutuzinho de término e tal, só que ela acaba adoecendo. Só que aí, gente, ela começa meio que a apodrecer, parece que ela tá apodrecendo. E aí ela vai no médico e o médico, tipo, não consegue descobrir o que ela tem. Então ela tá, a cada dia, definhando mais e mais. Aí ela vai esbarrar numa senhorinha, que eu não sei se ela é uma cigana ou que eu não vou lembrar agora o que ela era, mas ela esbarra nessa senhorinha. E a senhorinha vira pra ela e fala, ó, você foi enfeitiçada, menina. Nenhum médico vai descobrir o que você tem, você vai morrer se eu não resolver isso daí. Mas eu posso te ajudar. Aí ela passa um endereço pra essa menina e fala, ah, me procura aí que eu te ajudo. Na hora que ela chega lá, minha gente, não é nada do que ela estava imaginando. E aí eu vou parar por aqui. É um conto que também vai envolver a questão da vingança. E é um conto também que envolve a questão da bruxaria, de maldições, relacionamentos tóxicos. É um conto que também dá um pouquinho de angústia de ver a personagem lá definhando e tudo. Mas até que eu achei um dos contos mais leves aqui. E é um conto super interessante também, que eu gostei bastante, principalmente do desfecho. O próximo conto que eu vou falar aqui pra vocês se chama Zona de Abate, Matadouro 7. Aqui nós vamos ter dois policiais que vão investigar uma ocorrência que aconteceu no matadouro da cidade. E como nessa cidade nada é o que parece, eles vão descobrir algo dentro desse matadouro que eles não deveriam saber. É um conto também que vai mexer muito com a nossa mente, vai deixar a gente um pouco chocado. E mais uma vez o autor trouxe uma história perturbadora e que vai revirar o seu estômago. Apesar desse livro trazer histórias que envolvem violência, histórias mais pesadas, foi um livro que eu li super rápido porque eu fiquei muito instigada na leitura de todos os contos. A cada conto eu fui concluindo a leitura e eu gostando, então eu queria ler mais. Então foi uma leitura que se não me engano eu acho que eu fiz em três dias. Eu li esse livro bem rapidinho. E é um autor que eu já gosto, já gosto da escrita, acho que desenvolve muito bem as suas histórias. Ele trouxe histórias bem interessantes nesse livro. Até agora eu já li dois livros do autor e esse daqui tá sendo o meu preferido porque eu realmente gostei muito desse livro. E eu preciso elogiar Dark Side Books mais uma vez pela edição impecável, maravilhosa que é esse livro. Ele imita uma fita cassete, se você for reparar toda aqui o design da capa, parece uma fita cassete, né? Todo o design do livro inteiro. Aqui na folha de guarda, se você reparar, é como se fosse aquela lombada, né? Das fitas cassetes com título, né? Que por sinal são os títulos das histórias, né? Que tem aqui no livro. Temos essa outra folha de guarda que tem as fitas cassete aqui também. E gente, o livro, ele tem várias e várias ilustrações. Cada conto tem uma ilustração diferente que foram feitas pelo ilustrador Mika. Não vou saber falar o sobrenome dele, mas é um ilustrador de Chicago. E eu achei sensacional as ilustrações, gente. São lindíssimas. E todas elas têm muito a vibe de cada conto. É bem interessante. Eu queria ter falado de todos os contos pra vocês, mas, gente, não tem como. São 18 contos, o vídeo vai ficar enorme. Mas eu dei 5 pimentinhas pra esse livro, o que significa que eu amei demais todos esses contos. E é um livro que eu realmente indico muito pra vocês. Se vocês gostam de terror, horror, histórias que envolvem bastante mistério, eventos sobrenaturais. Se vocês gostam de gore, histórias mais violentas e sangrentas. Se você gosta desse tipo de gênero, super indico pra vocês. E, principalmente, se vocês também estão à procura de um autor nacional desse gênero de qualidade, eu super indico César Bravo. César Bravo agora produziu uma edição 2 desse livro aqui. Porque, realmente, eu achei essas histórias bem originais e criativas. E eu gostei bastante. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha pra ajudar no canal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se vocês já leram esse livro. O que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Me fala aí qual foi o seu conto preferido desse livro aqui. Vamos conversar um pouquinho aqui embaixo. Lembrando que eu vou deixar o link de compra desse livro aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, você está ajudando muito o canal a crescer. Então, não deixe de conferir aqui embaixo. Me siga nas redes sociais que vão estar aqui na tela e abaixo na descrição. E lá onde eu sempre estou postando tudo o que eu estou lendo e assistindo no momento. E também aviso vocês quando eu saiba de novo aqui no canal. Me siga principalmente no Instagram, que é a rede social que eu mais uso. E é por lá que vocês vão saber tudo sobre o canal em primeira mão. Então, não deixe de me seguir por lá também. Aqui na tela vai estar aparecendo outros vídeos do canal. Então, não deixe de conferir. E, claro, é novo aqui no canal? Bora se inscrever e ativer as notificações para sempre receber os novos vídeos. E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.